E aí, só os matos de portas, estamos aqui, vamos jogar um pouco do Pocket, não quero fazer smoke, vamos fazer um vídeo de Top Gear Pocket, não é da série Top Gear, é outro jogo, então, a gente vai jogar um pouco desse tipo, por enquanto, vamos para o campeonato aí, temos o Sérgio, só dois caras, o Sérgio e o Subaru. O Sérgio e o Subaru, porque o Subaru é rápido pra cacete, então, vamos, tem várias pistas, vamos para a garganta, bom, esse jogo aí, ele, esse é 1999, 1999, então, de ter um arrombado cachorro chato do caralho na casa do meu ex-amigo, hein, se da puta aí, vou descer mal aqui, então. São Sérgio, eu não vou tampar a lenha, ou se eu tampar aqui é, é, é uma oposição, porque a minha posição que eu fico aí é muito ruim. Atrapaço Sérgio, não, que Sérgio que é, o Corora? Eu não vou tampar a lenha, não, porque esse cara não deixou? Nossa, que cara chato, viu, sério, cara? vou dar o que faltando então evitar acidentes aí o problema eu tô eu não o problema aí eu não sei que já sei mas então e esse jogo é bem complicado porque sabe que os jogos de java é desse tipo não é só que ele garante chegaram que ele embora você fosse um joaquinho vem o som da área só que só isso o jogo de raliz no 99 e vocês não gostam ninguém gostou meu vídeo do jogo agora que você vai tomar seu cookie a porra então gente esse jogo aí iremos com um ralinho mais tipo estilo estou aqui aquele jogo tem saiu aos raízes pequenos é desse tipo eu vou usar essa gente sempre com um milho cinco no quilômetro já tem que fazer a ultrapassagem sonora e aí o jogo 5 bem simples mesmo mas um dia eu vou fazer o 2 porque toda uma dessa posição não gostei já deu gravo no frontal droga e não deixou não vai não deixou passar eu aí eu colo aí conseguiu passar ele vai entrar no terceiro lugar aqui é um jogo de raliz simples eu tenho um grande joão simples que eu estou aqui mas a gente nem nem vou fazer então assim e não só é tanto cor hora é o tanto cor hora aí não sei porque o malandro ele bloqueou na curva e esse jogo é complicado vou ter que passar ele mais seguro eu acho eu acho no início eu falei sério que mas eu sou muito burro é o cor hora de é o cor hora que tem esse faróizinho bolinha aqui é esse modelo mas eu não percebi que tem uma curva aí doer um carro a não é o tacu me tá dirigindo cor hora se você realmente rali seria melhor mas aí que bom que estamos ganhando então ganha gente a gente tá terminando uma corrida aí então vamos terminar uma corrida isso pulou a meu de um ganhei que medo eu pensei que eu ia perderia por enquanto eu vou pegar chocolate aí eu gosto do chocolate amago eu nem um carro não 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 na automático a gente ganhou vamos parar do deserto Por enquanto eu vou pegar o chocolate amado, eu vou dar fotos por enquanto. Eu também tenho... Ok, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui mais simples. Eu vou fazer isso mais simples que você vai jogando. E essa câmera ai. Lembra que eles jogam no chave ai. Só que eu tenho que ir chovendo. Não, são ashuipá amea. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fez sua mão. Então, agora temos o primeiro carro para ir de lado, e a gente precisa ter... Então, agora temos o primeiro carro para ir de lado, para ir de lado, para ir de lado. Então, agora temos o primeiro carro para ir de lado, e a gente precisa ter... Olha, está passando de... Vai, vai, vai! Está passando assim, oh! Ah não, tem uma cor! Aí, conseguiu usar o seguinte, então... A gente não pode meter a impressão que o carro vai sair fora da pista. Aí, a gente tem que fazer algumas quecas dessas pistas. A gente não pode cair só da pista, né? A gente pede contra a gente... Vai ter tempo também. Então... Fazer só duas quits por então. Eu não tinha que começar a desjogar esse jogo por então. Um jogo bem simples mesmo aí. E... É porque nessa época aí... Eu não sei se vocês me ouviram que os meus 29, 98, jogos que... Do Game Boy não é muito comum não. Um jogo que tem mais choque, e daí provavelmente... Eu acho que é só um dos concórdios aí. No caso, é para estudar antes ainda. Dependendo da pista e carro aí. A gente tem que usar essas técnicas de rally. Senão não pode virar muito. Então a gente pede que não tenha nada por causa. E a gente tem que ir rápido. Senão... A gente tem que usar o jogo grande aqui. Tá mexendo no carro aí. Mas então, eu vou virar outro carro. Eu vou virar assim. Eu não usei o freio antes que eu já fiz, mas eu não sabia. Aqui, eu não tenho o freio antes de ouvir. É, eu tenho que fazer. Não tem que usar o bloco. É, eu tenho que usar o bloco. Ele vai dar um dos co-feitos. Ele está atingindo o barco. E aí Tá aqui mais gente Tá aqui mais gente Que pediu Nós não descobrimos gente Só é questão Isto ai Não tem problema Então gente Eu vou terminar esse vídeo Enquanto Isso eu acho que Eu gosto que Tá muito bem esse vídeo A gente depois vou Tentar passar essa parte ai Tá enquanto Deixa o like e Já é bem cutinho meu Cheito